Fala aí, tudo tranquilo? Você faz de tudo para agradar o seu passageiro e mesmo assim no final ele esquece de te avaliar? Então assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te ensinar uma sacada que vai resolver esse problema de uma vez por todas. Acontece muito no nosso dia a dia como motorista de a gente fazer um bom atendimento, prestar um bom atendimento ao passageiro, oferecer água, bala, ter uma série de diferenciais e mesmo assim no final da viagem, por conta da correria, da pressa, o passageiro acaba esquecendo de nos avaliar. Agora se algo errado acontece ou alguma coisa não agrada o passageiro, infelizmente nessa hora ele não esquece de avaliar. Ele avalia o motorista, avalia mal o motorista por conta de um erro, por conta da percepção dele. Tendo em vista que no nosso dia a dia como motorista de aplicativo a gente precisa estar sempre mantendo a nota, cuidando da nossa nota para que ela não caia, para que a gente não seja excluído da plataforma, afinal nenhuma empresa de aplicativo mantém um motorista ruim por muito tempo. Essa situação de o passageiro só lembrar de avaliar as viagens ruins, acaba nos gerando um enorme transtorno. Pois por mais que você faça boas viagens, faça um bom atendimento, se os passageiros não te avaliarem bem, essas avaliações positivas não vão contar na sua nota, não vão compor a sua média. E aí não contrabalanceia as notas ruins que você levou, que o passageiro lembrou de avaliar. Tá gostando desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, não esquece, já deixa o like, ajuda muito, o YouTube pede e eu também para que o vídeo seja divulgado para mais gente. Já deu like, não doeu nada, seguindo o vídeo. Foi pensando nesse nosso problema de falta de boas viagens avaliadas, que eu pesquei uma sacada na última semana quando eu estava fazendo ligações para a TIM. A TIM teve problema de sinal, o 4G não estava funcionando direito, no final meu celular começou a não receber chamadas em 4G, eu ligo, a internet funciona, mas se alguém me liga, cai na caixa postal. E aí eu precisei ligar várias vezes para a TIM para tentar resolver o problema e no meio dessas ligações eu pesquei uma coisa. Sempre antes de uma ligação terminar, quando eu já estava pronto para desligar, o atendente me lembrava, senhor, te agradeço se no final dessa ligação, se eu puder avaliar o meu atendimento. E esse lembrete se repetiu por várias ligações, até que na última eu perguntei, por favor, só me esclarece uma dúvida, por que vocês fazem essa pergunta no final da ligação? E ele me disse que era uma orientação da empresa para conseguir mais avaliações, porque ele precisava também manter uma boa nota, ter um bom índice. E aí para conseguir mais avaliações, eles lembravam o cliente no final da ligação para fazer a avaliação. Aí caiu a ficha, poxa, por que a gente não usa essa mesma técnica no nosso dia a dia como motorista de aplicativo, sendo que a gente também tem um problema de avaliação, que a gente precisa aumentar o número de viagens avaliadas. Então, nos últimos dias eu comecei a testar essa dica, testar essa técnica, de ao final de cada viagem pedir ao passageiro para que ele não esquecesse de fazer a minha avaliação, não esquecesse de avaliar o meu atendimento. Fazendo isso sem mendigar nota, sem pedir 5 estrelas, apenas pedindo ao passageiro que ao final da viagem, ele não esquecesse de fazer a avaliação. E já no primeiro dia eu senti diferença quando eu observei que o número de viagens avaliadas aumentou consideravelmente. Em geral, o número de viagens avaliadas sempre ficava em torno de 50%, 60%. Com essa técnica, quase 80%, 85% das minhas viagens já no primeiro dia foram avaliadas pelos passageiros. Eles realmente lembraram de fazer a minha avaliação, porque eu lembrei, eu pedi no final, por favor, por gentileza, se puder não esquecer de avaliar o meu atendimento, eu te agradeço. Então, aplicando a sacada nesses primeiros dias, a minha nota aumentou um ponto, 0.01, tinha caído para 4.9, voltou a subir para 4.91. E o número de viagens avaliadas começou a subir consideravelmente. Então, se você precisa melhorar a sua nota ou simplesmente aumentar o número de viagens avaliadas, fica sacada, fica a dica, é uma coisa bem simples que não gasta nada, não dói nada. Basta apenas lembrar ao passageiro no final da viagem, por favor, por gentileza, lhe agradeço, se puder não esquecer de avaliar o meu atendimento. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, para mais gente poder ter conhecimento dessa sacada. A Uber, a 99, os aplicativos estão batendo em cima da questão qualidade, pois isso aí é um diferencial que eles pregam junto aos clientes. Então, para mantermos o emprego, é bom ficar ligado nas avaliações. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.